Eu sou o Luiz Almeida e você vai assistir agora o tranço nosso de cada dia. Tem uma figuraça num caminhão e você que costuma pegar a estrada, fique atento com a orientação para cuidar do seu veículo do consultor da estação Fiat. Saiba agora a importância de fazer o seguro do seu carro. A importância de todo mundo ter um seguro hoje em dia é exatamente em que ela reside. Ela reside no baixo custo comparado com a garantia que você tem. Tomando como exemplo o seguro mais popular que existe, que é o de automóvel, hoje os automóveis custam 80, 100, 120 mil reais. Isso é um investimento muito alto para todo mundo, seja ele comprado à vista, financiado, não importa. E o custo de um seguro relativo a isso é muito barato. Um carro desse, someramente a título de exemplo hoje, ele tem um custo de seguro em torno de 2 mil, 2 mil e poucos reais. Quando você comparar em percentual a relação do custo do seguro com a relação do custo de um veículo desse, você vê que percentualmente falando, esses valores são relativamente baixos, o que vai garantir o quê? Garantir o seu sossego, garantir a sua tranquilidade. Se você tiver, por exemplo, seu veículo financiado, você mesmo que você tenha o que a gente chama de sinistro, que é quando ocorre alguma coisa no veículo, você vai continuar pagando o seu financiamento, ou mesmo que você tenha comprado à vista, você vai ter o seu prejuízo. E dessa maneira, você tem a garantia de que você não tenha isso por um custo relativamente pequeno. É bom que as pessoas tenham sempre na cabeça, sempre raciocinando o seguinte, eu vou comprar um carro, pensa no seguro, inclui isso como despesa. Seguro é despesa relativo ao carro, como é o IPVA, como é a troca de óleo, como é o pneu. Não adianta a gente ter um carro e não ter seguro. Hoje em dia o risco é muito elevado. Hoje em dia existe no mercado uma coisa, todo mundo faz um cartãozinho, pega um notebook e se diz corretor de seguros. Corretor de seguros é profissão regulamentada em lei, para que você se diga corretor de seguros, você tem que ter um título de habilitação da SUSEP, que você tem que ter, para que você possa trabalhar legalmente. Senão você, cliente, pode estar sendo conivente com uma prática ilegal. Exercício ilegal da profissão de corretor de seguros é crime, previsto em lei. Você, para poder se dizer corretor de seguros, você tem que ter esse título que você tem que ter. Não tendo, você está ilegal no mercado. Não tendo, você tem que ter. Agora fique com o transo nosso de cada dia. Esta figura saía para casa, mas resolveu antes dar uma lavada rápida no carro. É doido! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Você que costuma viajar com o seu carro, fique atento agora nas explicações do consultor da estação Fiat. Olá, boa tarde. Quem fala aqui é o Lucival, gerente do pós-venda da estação Fiat, aqui próximo ao Shopping São Luís, no Jaracati. E viemos lhe trazer algumas recomendações para esse período de férias. Para o seu veículo, nesse período de férias e para a sua rotina de inspeção, estamos lhe trazendo algumas recomendações muito importantes. O que trata-se de verificação de níveis, lubrificante, óleo do motor, verificar quando o motor estiver frio e, se possível, observar os prazos e período de troca. Níveis de água e arrefecimento do motor, deixar sempre na marcação recomendada pelo fabricante. E para finalizar, checar sempre alinhamento e balanceamento de direção. Isso é muito importante para a sua segurança. Vocês continuarão assistindo todo o conceito e eu volto numa próxima oportunidade. Muito obrigado. Se for bebê, não dirija. E continue com o programa Zé Cirilo na TV. Zé Cirilo na TV.